Paulo Almeida, sócio-gerente da Prodacal, tem uma curiosa história de ligação ao Templo Bahá'í de Haifa. Como é que isso aconteceu? Foi através de umas férias há 4 anos, há 4 anos, estava de férias, quando um amigo de Beto me ligou a perguntar onde é que havia de arranjar telhas, sabia que eu tinha comprado uma casa antiga e estava a começar a restaurar, e assim pronto, telhas, vamos a isto, afinal não era nada a ver com aquilo que se pretendia, realmente eram telhas, eram umas telhas especiais, mas eu não sabia o que era, quando ele me arranjou uma telha, aí sim, começámos a trabalhar num processo de recuperação todo, ou parte, inicialmente seria uma parte do telhado, seria só para não recorrer as que estavam estragadas e começámos a trabalhar. No entretanto, a empresa com quem a gente começámos a trabalhar, não se computou de uma maneira mais correta, e então aí tivemos que passar para outra fase, porque inicialmente era reduzida uma temperatura, e as fábricas, onde passámos posteriormente, teve que ser outra técnica, e isso aí foi um descobrimento. Portanto, houve um processo de investigação e de inovação neste projeto das telhas da serra? Praticamente três anos foi investigar. Qual é que foi o maior desafio? Foi conjugar porcelana, ouro, resistência, desde a textura, resistência e a cor. Foi terrível. Não consegui-se. Paulo, o que é que tu, com esse trabalho realizado, o que é que tu sentes quando ouves os elogios à inovação, ao desenvolvimento tecnológico, no fundo és um exemplo dessas vortagens? Não, faço-se despercebido, porque a gente somos numa gota no oceano. No fundo, foi mais um trabalho de perceber, ou bem, ainda bem. E como é que é trabalhar com um grupo de gente tão diversificada como os bairros? Que temos americanos, ingleses, canadianos, australianos, enfim. Todas as culturas, todas as línguas. Assim, aquilo que me ensinaram foi ser exigente de mim próprio, levar o limite. Portanto, dentro disso foi um bocadinho fácil. O difícil, sim, foi conjugar a durabilidade com a cor pretendida. Aí é que foi um bocadinho mais complicado. Mas, conseguiu-se. A partir de agora é fácil. Se tiverem mais algum, estão à vontade agora. Agora. Ficamos com a referência, claro. Agora, é fácil o que é sempre. É sempre complicado. Mas agora é mais fácil porque a gente já conhece o processo. Claro. É bom. Passado este tempo, que balanço é que fazes deste trabalho, deste projeto, que foi a recuperação das telhas do Templo do Bado? Assim, eu gostei. Gostei. Gostei porque é um projeto que a gente não imaginávamos. Quando se começou no projeto, tinha uma ideia completamente diferente. Tanto do projeto, como da comunidade do Arraio. Completamente. Só depois de estar-me lá, é que se viu toda a grandeza de tudo. Todo o conjunto. Na minha mínima ideia, já conheço há alguns anos o Arraio, mas nunca com esta dimensão. É bom Paulo. Obrigadíssimo. Felicidades para o vosso trabalho. Obrigado. Obrigado.